Música 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 É feito, é feito, é feito. É feito, é feito, é feito, é feito. É feito, 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 é Vai, põe, 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 põe. 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 Põe, põe. Põe, põe, põe. Põe, põe. Põe, põe. Põe, põe, põe. Põe, põe. Põe, 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 põe. Põe, põe. Põe, põe. Põe, põe, põe. 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 Põe, põe, põe. Põe, põe, põe. Põe, põe, põe. Põe, põe. Põe, põe, põe. Põe, põe, põe. Põe, põe, põe. Põe, põe. Põe, põe, põe. Põe. Põe, põe. Põe, põe. Põe, põe. 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 Põe, põe. Põe. Põe, põe. Põe, põe.